e rapaziada esse vídeo é só para passar o conhecimento para vocês é antes de mais nada eu não uso macro tá e eu quero mostrar para vocês como isso funciona cara eu acabei de descobrir aqui o meu controle e vou mostrar para vocês essa apelação apelação cara salve rapaziada frajola aqui para mais um vídeo hoje um vídeo ensaneira meu parceiro cara acabei de descobrir essa parada aqui no controle e como meu canal é um canal de dicas e eu tô sempre sempre passando as paradas novas para vocês mas isso eu tive que trazer mas não para passar só para galera que joga no gamepad mas sim para rapaziada que é mobile para rapaziada que joga no emulador também e cara eu acho que esse sim é o segredo daquele gelinho rápido ninja que não faz o rude bugar porque tá ligado quando você aperta no gelinho da esquerda que o analógico vai para ver para cima do gelo meu parceiro e dos caras não iam cara assim então com frequência era rápido sai rápido no bug eu digo peraí tem coisa e eu descobri dentro do aplicativo da flight aqui que tem uma paradinha chamada macro e a tal paradinha chamada macro que tá todo mundo comentando aí eu viu é o gato comentando todo mundo comentando o cara usa macro é isso é aquilo é o escapão aí né eu não use o macro não viu meu parceiro não uso não viu mas eu configurei e vou passar detalhadamente como isso funciona agora nesse vídeo cara com vídeo e tudo mostrando minha mão funcionando a parada então se liga aí meu parceiro e preste atenção você já viu brincando aqui agora você viu que eu sentei o gelo aqui bem rapidinho né olha a velocidade que os tropa olha a velocidade desse gelo a internet tá zoada ainda rapaziada é porque a internet tá zoada aí você tá ligado que dá aquela legadinha né rapaziada não vou tentar muito raiva não é só para mostrar para vocês ó a velocidade desse gelo é insano aí você sabe que eu faço para soltar esse gelo cara presta atenção que a gente botar o controle bem pertinho aqui na webcam tá vendo esse botão aqui ó eu programei ele a peraí Buda eu programei ele é para apertar aqui ó somente somente ó só aperta aqui ó ó tá entendendo você não precisa apertar nenhum botão mais ó pode ver minha mão aqui ó se eu parar aqui ó ó minha mão tá aqui ó ó ó ó ó ó ó minha mão tá aqui ó só tô apertando um botão ó ó só só de trás ó só de trás e cara agora e simplesmente aí só que não o certo não é isso cara o certo é ativar o gelo aguentar o bug que é bugadinho e colocar na hora de atirar não aqui no macro você só faz isso ó ó ó ó só aperta de trás só de trás ó ó ó ó e já era velho já colocou gelo tem como aí tem como trocar com os um cara de emulador velho tem não tem como velho então o macro essa parada aí deixa eu mostrar para vocês aqui ó configuração aí tá aqui ó tá vendo a granadinha aí tá vendo esse verdinho isso aqui é o botão do macro e tá no meu abcanta na frente eu vou abrir aqui tá vendo aqui ó tá lá macro aí eu vou editar eu editei coloquei na granada o primeiro primeiro toque e o segundo toque lá no dia tirar esquerdo que eu botei lá no cantinho aí eu vou lá posso clicar em cima aqui ó tá vendo ó posso mudar a sensibilidade tal tem essas parada tem essas outras opções que eu vou testar ainda a velocidade de duração velocidade prévia tá não sei o que aí você apertou meu velho o aplicativo da flight está muito completo esse controle cara ó esse controle que já tem um controle desse a gamepad Brasil era falar de Brasil agora gamepad Brasil o link tá na descrição o precinho é gostosinho papai vai lá vai lá você vai ter um vai tá tá tendo promoção lá falei que meu parceiro vai ter promoção lá também e tipo cara quiser ter um controle desse link na descrição você que gosta de jogar no gamepad perca tempo não meu parceiro vai lá vai lá vai lá na gamepad Brasil e adquira o seu pai ó deixa eu falar uma parada para vocês então rapaziada pode ser fazer uma parada aqui para dar um botão eu posso fazer um botão eu posso fazer o procedimento de um dois três então você apertou ele faz todo o procedimento você entendeu cara é muita insanidade é muita insanidade aí me dando de uma velocidade ainda eu descobri cara eu descobri já vim louco aqui mostrar o vídeo para vocês mano e tipo esse é o segredo dos caras mano olha o cara lá o cara lá embaixo o cara lá embaixo embaixo tá com 500 de vida velho gelo infinito então rapaziada a parada é essa cara a parada é essa é complicado meu irmão é complicado é é muita apelação então rapaziada eu tô sem vida tá fazendo o vídeo rapaziada isso é muita apelação velho eu não sei nem o que fazer acabei de descobrir tô tô assim cara sem acreditar então deixa o like zão deixa o comentário qualquer parada qualquer dúvida e tamo junto doidão